Pode entrar aqui na Tijão, dois celulares Que bonito? Que bonito, hein? Que cena mais linda? Será que eu estou atrapalhando o canalzinho aí? Que luxo Você tá de brincadeira É aqui o seu futebol, tô na quarta-feira E vira a casa em cima até É o mesmo que me trouxe uma lua de pé É o mesmo que você me promulgou no céu E agora me tirou do chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha de ter aqui Que decepção Um a zero pra sua intuição Não sei se quebra a cara dela, eu bato em você Mas eu não vi a deparação, a noite de prazer E pra desabagora, toma aqui no ensaço Toma aqui o cinquenta reais Não sei se quebra a cara dela, eu bato em você Mas eu não vi a deparação, a noite de prazer E pra desabagora, toma aqui no ensaço Toma aqui o cinquenta reais E vira a casa em cima até É o mesmo que me trouxe uma lua de pé É o mesmo que você me promulgou no céu E agora me tirou do chão E agora me tirou do chão E quando você não se vestiu Veja que tudo que eu tinha de ter aqui E decepção Um a zero pra sua intuição Um a zero pra sua intuição Não sei se quebra a cara dela, eu bato em você Mas eu não vi a deparação, a noite de prazer E pra desabagora, toma aqui no ensaço Obrigada Toma aqui o cinquenta reais Sand Click Toma aqui o cinquenta reais Toma aqui o cinquenta reais Amém.